Vibes On Nasci meu mano Tentão ser rus e tu serás o melhor Todos meus manos Estamos a mostrar mais suor Olha só para o menino Olha amigas do Mandir Minhas filhas tudo era o que o velho me dizia Seram mania agora na cordesia Não há mais via Pelo que me via Mas na 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 Pode ser meu irmão Meu irmão também tem que estudar Tudo já não muda eu continuo sempre o mesmo O brado não te há derrubar Se não vou te derrubar Madafaka Sempre assim Diga eu já não ri E agora O que estudou tá rolando Uma broca Não aproveitaste o mando Madafaka Oportunidade batalta a porta por frente Saíste pelas traseiras Agora que as duas reiras É assim É assim O mano estudei O que o velho te dizia Antes era mania agora não há mais cortesia É o que ele dizia É o que ele dizia É o que ele dizia Mas quem estudar é cansativo Mas por fim vai te dar grita Meu mano não aproveitaste Deitaste por água fora Agora que és o que o teu nega quer Tás a vir bem Madafaka não me tenta Senão eu te mato Não te das Não aguenta Tu vai se tentar Mas vou ganhar esta hora Agora 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 Vamos embora embora Bora 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 Tchau, tchau.